E aí eu procurei essa gráfica, que se chamava na época Grafiquinha, com G minúsculo ainda. E é esse livro aqui. Publiquei e poucos dias antes do livro ficar pronto, a gráfica era numa garagem. Você entrava e já estava quase saindo ao mesmo tempo, tão pequeno que era lá o lugar. E era uma pessoa só que fazia tudo. Aí poucos... Fiquei sabendo de um concurso em Brasília e fui lá pedir à moça, imprime rápido cinco exemplares de prêmio, porque eu quero mandar isso para um concurso lá em Brasília. Aí ela correu, imprimiu, mandei e ganhei lá na época o Prêmio Nacional de Ficção, que era o maior prêmio literário do Brasil na época. Então foi isso. E depois o outro livro, aí começaram a aparecer editores interessados, e tal, quer publicar o seu outro livro, essa edição, vamos fazer uma edição bacana, tal. Mudou de figura tudo. Então foi isso. Aí, tempos depois, você fez uma referência aí a... que eu também criei uma editora, mas isso já foi bem depois, em 73. Na realidade, eu nem gosto disso muito, que criei o editora, aliás, em parceria com um amigo. Foi uma experiência um pouco assim também de... Para ser bem... Falar bem cru. Estava cansado de ser roubado pelos editores. Eu falei assim, bom, eu não vou roubar de mim mesmo. Nem o meu amigo, meu sócio vai roubar de mim. E aí fizemos lá uma aventura, fizemos uma editora em Belo Horizonte. Ela era escritor também. A editora publicou o meu... O primeiro livro foi o meu, o segundo livro foi o dele, e aí acabou a editora. Mas foi ótimo, né? Satisfizou. Mas o livro ficou muito bonito. Eu criei o fim de tudo, uma capa belíssima. É a capa do Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras. Amilcar de Castro, que é uma grande figura das artes plásticas brasileiras lá de Belo Horizonte. Então, mas, enfim, agora, quanto à qualidade do que nós fizemos, eu não sei o que dizer, mas o fato é que, como também acontece em outras gerações, muita gente que começou essa época, que chegou a publicar alguma coisa, também com o tempo desapareceu. Como em todas as gerações, muitos que entram no palio e desistem no meio de caminho por um motivo ou outro. Mas, enfim, havia realmente uma efervescência, vários revistas, além da nossa, eu acho que umas de poetas também, grupos de poetas, havia vários revistas na época, então, essas coisas, hoje, não sei o que há lá em Belo Horizonte, parece que não, bem diferente do que houve nessa época, foi realmente um momento muito marcante, pelo menos em Minas, com repercussão fora de Minas. Havia uma efervescência muito grande. Sim, havia uma efervescência. Para vocês terem ideia, essa revista que nós fizemos, a História, ela chegou a ser considerada por uma revista americana especializada em publicações pequenas, publicações quase artesanais. Ela chegou a considerar a História a melhor publicação literária do continente sul-americano. Então, isso para nós foi sensacional. na época também havia a revista Civilização Brasileira, que foi uma revista também importantíssima nesse período aí de 60, 70, inclusive como órgão de resistência à ditadura. Ela era publicada pelo Enio da Silveira, que era também o editor da editora Civilização brasileira, e lá tinha um dos colaboradores, que era Nelson Werneck Sodré, pessoa importantíssima, já falecida. Era historiador e crítico literário, e um dos primeiros nominados da revista, ele fez um comentário muito elogioso sobre o nosso trabalho. Então, aquilo para nós foi a glória. O que o Nelson Werneck Sodré falou sobre nós aqui e tal. Então, nós tivemos, surpreendentemente, com todas as nossas limitações materiais, nós tivemos uma repercussão tremenda com esse trabalho. Tinha gente do Rio e São Paulo que nos disse que falaram, mas como vocês conseguem fazer aí essa revista? Conseguimos a duras penas, pagando. Aliás, permita só para encerrar o assunto, às vezes de tudo isso que fica, mais na lembrança da gente, são pequenos fatos, coisas, às vezes, que não têm importância literária, mas humanamente ficam na memória da gente. Então, nessa época, quando estávamos procurando lá, primeiro, gráfico para publicar a revista, indicação, já não lembro mais de quem, nós fomos a um que a gráfica dele era, acho que metade desse palco aqui, se não fosse menor, e era só ele também. Era tão pequena que o balcão era quase na calçada, quer dizer, a gente chegava, tinha um espacozinho para ficar ali, e atrás a gráfica propriamente, que na época era, os mais novos nem sabem o que é isso, linotipia, uma coisa quase, para dizer que era artesanal, quase artesanal. Era uma coisa pequeniníssima, mas se falaram, olha, a gráfica mais barata que vocês vão achar é lá, até era um lugar bem central, perto, aliás, da faculdade, onde eu estudei. E aí, fomos lá e tal, apresentamos lá a revista, o sujeito, um cara meio caladão assim e tal, apresentamos lá, ele topou fazer o serviço e falou, amanhã vocês podem passar aqui, está pronto. Ficamos admirados, coisas tão rápidas assim, admirados, entusiasmados, puxa, amanhã a gente está pronto. Passaram no dia seguinte, ó, está quase pronto, mas amanhã vocês podem passar. E era uma enrolação danada, acho que 10, 15 dias ficou pronta essa revista. Mas o que eu queria contar não é isso, era o nome da gráfica, desse jeitinho que eu contei para vocês e o nome da gráfica. Nada menos que Internacional Artes Gráficas. Então você já começou a carreira em uma gráfica internacional, já com uma coleção Internacional. É, mas depois eu decaí, passei para uma grafitinha, né? Guilela, uma amiga nossa uma vez me contou uma história que me marcou muito, que ela tinha que fazer um pagamento para você de alguma coisa e falou assim, Guilela, você tem que me passar o teu PIS. Daí o Guilela respondeu, não tenho PIS, eu nunca tive carteira assinada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esse ser escritor, essa dedicação integral ao escritor, que também não é uma coisa comum na tua geração, isso tem sido uma coisa um pouco mais recente, né? E a passagem tua pela, junto, falar um pouco da passagem, a breve passagem pelo jornalismo no Jornal da Tarde em São Paulo, depois do Belo Horizonte, depois da projeção do livro, principalmente do Tremor de Terra, Guilela muda-se para São Paulo e fica um período. Então, como que é essa dedicação à literatura que permite que você não tenha PIS? Hoje eu já tenho PIS. Você me decepcionou. É porque algumas coisas que eu tinha para receber, se não tivesse PIS, eu não recebia. Então, eu tirei o PIS, né? Pispazep. Chique, né? Pispazep. Mas, falemos aí mais do que importa, que é o jornalismo, né? Na realidade, como tantas coisas que nos acontecem na vida, não foi uma escolha. Acontece, como eu já disse há pouco, na época eu tinha acabado de me formar e, apesar de ter me formado do curso de filosofia, lá na época era UMG, que depois passou a ser UFMG, eu não tinha vontade de dar aulas, né? E aí, como se diz, caiu do céu lá, né? Fui convidado para cada secretário. Cada curso tinha a sua própria secretaria, além da secretaria-geral da faculdade. Todos os cursos eram no mesmo prédio. E aí, eu fui convidado para ser secretário do departamento de filosofia, até porque o secretário tinha que ser alguém formado em filosofia, né? Como nos outros cursos, tinha que também ter a pessoa ser formada. E aí, eu achei uma maravilha, né? Porque eu não queria dar aulas, então eu ficava lá fazendo horário de professor. E até na época foi publicado, saiu a tradução brasileira do LIS. Eu lembro direitinho que eu tinha uma mesa lá, tinha uma sala para mim, chiquésimo, né? Aí eu tinha umas gavetas, assim, de um lado estava o LIS, do outro, o Estatuto do Magistério. O negócio tinha saído nessa época. Texto chatíssimo, uma coisa horrorosa. E eu fui secretário, então, em determinados momentos, eu abri quando tinha ninguém, eu pegava o LIS, liam as páginas lá, chegava com o professor lá, fechava, puxava. Porque tinha altas discussões, eu tinha que ler aquilo, discutir em reunião e tal. E sei que até uma vez eu disse isso na entrevista, três anos depois, foi três anos que eu fiquei secretário lá, eu não tinha passado da primeira parte desse bendito Estatuto do Magistério. E o LIS já tinha acabado de ler, que era um tijolaço. Bom, mas aí, eu, nessa época, então, houve uma coisa que era comum, eu acho que continua havendo até hoje. Houve lá uns trâmites lá na burocracia da faculdade, da reitoria, etc. e tal, que chegaram à conclusão lá que para contenção de verbas, expressão terrível, para contenção de verbas, vários professores tinham que ser demitidos. Eu estava entre eles. E, abrindo só um parênteses, dos vários demitidos, claro, com indenização e tudo mais, tudo, isso aí tudo corretamente, vários dos demitidos, como só ia acontecer, mexer os pauzinhos e tal, e continuar na faculdade. E eu, tá bom, demitido, então, ponto final, vou procurar outra coisa. E aí, nessa ocasião...